Tudo confortável, minha família estável, graças a tudo, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah, yeah Joga a mão pra cima quem tá na vibe sincera Low, 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 low Eu sou um senhor de uma pesada na tribo que incendei, isso é matada Isso é batalha Eu sou um senhor de uma pesada na tribo que incendei, isso é batalha Isso é batalha Aqui vai Aí, 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 aí É batalha da aldeia, tá ligado, clima de festa junina Cê tá entendendo, mano, que eu mando de prima Falei de quadrilha, cê tá ligado, tipo o Messi É quadrilha, quadrilha, tipo o Gordon DPS Cê não conhece, cê tá entendendo, tipo o Messi Gordon DPS, cê fecha com o nazista, SS Aí, já era, cê morre na curva do S GRM chega agora Aí, ele estremece, que é o Drizzy Até de BH, ratatá GRM chega agora e vai te matar Cê tá entendendo, truta, eu mando a todo instante Lá tem praça 7, cê fecha com a praça dos bandeirantes Aí, cê tá ligado, eu mando a todo instante E hoje, sua cabeça de prêmio vai parar na minha estante Vai galera, satisfação, tô colando mais uma vez Cê tá ligado, hein? Vem geral véi, vem geral véi, vem geral véi Vai levar minha cabeça, esse ponto até de verdade Assim cê vai ter uma zuca que tem uma criatividade Cê falou de GM e também GRM Só que seu freestyle não é BPM Eu não sou nazista, aprende qual é o que é O meu voo é de anarquista, tipo original GE Aprende quem é que é sato e mira minha cultura Eu não sou nazista, só vim botar fogo na ditadura Igual você, que pobrezinho de quadrilha Não entendeu que seu freestyle agora compartilha É de quadrilha, cê não entende que essa é a canta Hoje você vai ser queimado na futeira santa E é isso, vamos lá família, palmas pra esse round Que o bagunho foi sincero Vamos lá Parando para cima de GRM Treze O Aysson, 1 a 0 Treze Vai queimar moleque doido Vai morrer, vai morrer Vai morrer Você falou de praça de bandeirante, de praça sete Só que eu vi que seu freestyle é nível de internet Aprende qual que é o papo, vacilão Na praça sete, hoje eu sei enterrado A sete, pau do chão E vai, cê vê lá minha postura Eu entendi que seu freestyle não tem uma postura Falou que eu sou de BH, eu puxo sotaque, pode crer Eita, só muito melhor que eu sei Viver, assim que cê fala não tem postura Aprende qual que é o papo, seu freestyle agora cura Sabe porquê? Posso lá até travar Assim eu tô dando chance pra você assimilar Porque eu te mando pro doutor Hollywood Eu sei que seu freestyle agora que não curte Só que o seu freestyle não piro e nem giro Só que pra falar porra da sua linguagem é só o doutor do Niro É a original GS ou arrombado É o único original GS, é golpe esporte alienado Aê, cê tá entendendo? Eu mando no versado GRM chega agora, deixa o legado Me queima na fogueira, eu mando de prima É tipo o nome da farmarca, eu queima o índio pra construir usina Aê, cê tá entendendo? A voz que me fascina GRM chega agora e manda de prima Moleque, se liga agora, eu chego GRM, mano, agora mostra que você é o belego Até porque você é o vertário Vai me ganhar com sotaque no meu estado Xenofobia ao contrário Aê, então fora com isso Cê tá entendendo? Truta, se liga Rap é compromisso Agora vou chegando, mano Se liga, mando de prima Te ganho com sotaque paulistano Pô, o beat, qualquer rima Já era Cê tá entendendo? Truta, o bagulho é louco Nosso Japão é de falha Mas só o seu que vai sair pegando fogo Terceiro! 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 Tá, mano, para cima do GRM! Mãos para a Drizzy Mãos Mãos, mãos Pursa hands, ó Pursa hands, aqui, eu sabe Mãos para cima Certo? Deixa eu ver Só o visual, beleza? Mãos para a GRM Tem que contar Mais uma vez, vai Drizzy! Mãos para o Drizzy Mãos para o Drizzy agora, Drizzy Visual Vai, GRM agora GRM Deu Drizzy, pai Deu Drizzy, deu Drizzy Deu Drizzy Vamos aí pro GRM Família!